Eu posso me virar sozinha, estou mais preocupada com você. Obrigado. Eu não lidero com palavras, lidero com exemplos. Não, 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 não. Dona céu! Cê tá acabado. Muito violento pra você? Gato no céu! Gato no céu! Tá impedindo! Tô quase desmaiando aqui! Não se mexe, posso ajudar. Cô bem, não obrigada. Eliminado! Não foi bonito de ver. Tô tenso! Tchau! 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 Valeu muito! Tchau! 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 Segura! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura! Vamos lá. Vamos lá. Quem vai me ajudar? Preciso de ajuda. Ah, atingida! Grande coisa, quer um abraço agora? Quem é o próximo? É só falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algo atingido! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algo eliminado. Algo eliminado. Vamos lá. Vamos lá. Algo eliminado. Algo eliminado. Algo eliminado. Algo derrubou! Obrigado.